A gente está vivendo aí nos últimos anos algumas ondas regulatórias, digamos assim, né? A primeira onda regulatória recente foi a onda da regulação da proteção de dados e privacidade na internet, plataformas digitais em geral, que a gente teve aí como marco no Brasil a lei geral de proteção de dados. Depois disso, uma onda regulatória que vem se arrastando desde 2020 no país e ainda não se concluiu que é a onda regulatória a respeito de plataformas digitais, serviços digitais e também mercados digitais. A gente vem debatendo aí o PL 2630 nesse contexto e nem se encerrou essa última onda regulatória e a gente já tem uma nova, que é a onda regulatória a respeito da inteligência artificial. Então, é muito importante a gente ter em mente como foco de estudo e também de adaptação nesse sentido, a questão de políticas públicas e o desenvolvimento dessas regulações, tanto no Estado, como foi mencionado anteriormente, mas também do ponto de vista da autorregulação, então regulação privada, né? E aí a gente precisa entender duas questões que eu gostaria de destacar aqui, que eu acho que são pertinentes. A primeira é que uma boa política pública, ela tem que se basear em dois pontos, em dois pilares. O primeiro pilar é, naturalmente, a prevenção de riscos. A gente fala, por exemplo, da análise de risco, da necessidade de você prevenir, mitigar, antecipar os possíveis riscos, por exemplo, de plataformas digitais de redes sociais, como a desinformação, ataques ao Estado democrático de direito e assim por diante, e entender como que você pode estruturar uma política pública para mitigar e prevenir esses riscos específicos, é isso que a gente vem fazendo no Brasil no contexto do PL 2630, por exemplo. Mas, além disso, a gente também precisa de um segundo pilar, um segundo ponto de vista, que é a ideia de você alinhar incentivos para canalizar a inovação em nome do interesse público. E hoje, muitas vezes, o que a gente tem do ponto de vista de estruturação de políticas públicas, é uma perda de visão periférica, digamos assim, no sentido de que a gente acaba focando muito na primeira questão, que é a prevenção de riscos, e a gente perde de vista a ideia de alinhar incentivos em prol do interesse público. Então, como que a gente vai implementar essa tecnologia, quais são os potenciais efeitos positivos dessa tecnologia, como ela deve ser implementada para avançar esse interesse público? Essas são algumas questões que a gente precisa colocar em discussão, e muitas vezes a gente perde isso de vista quando a gente foca só em prevenção de riscos.